LULUZINHA É uma estrela brilhar Nunca é surpresa se alguém vem lhe agradar Vem lhe agradar LULUZINHA, LULUZINHA Eu vou dizer porque Quero estar no mesmo jogo com você E estar nessa aventura Sempre junto com você Quero estar com LULUZINHA outra vez Quero estar com LULUZINHA outra vez Semana passada, quando a professora de artes Levou a gente ao museu para ver os quadros Ela disse que um quadro vale mil palavras Aí eu vi um chamado DAMA COM UMA MAÇÃ Que só tem quatro palavras Alguns dos outros quadros valiam mais palavras do que isso Como muito, 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 muito esquisito E super, 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 super bizarro Mas estava tão cheio de crianças Que eu não pude ver nada A nossa professora disse que é porque aquelas pessoas Foram ver arte Bem, eu não sei se elas foram ver arte Ou Fred, ou outra pessoa Eu acho que todos foram ver os quadros de pessoas peladas Finalmente nossa turma viu uma coisa que era de apenas uma palavra Mas foi a coisa mais emocionante que vimos o dia todo Chamava-se SAÍDA Entrega especial Entrega especial Mãe, pai, olha só Aqui diz que este bebê pesava 8 quilos quando nasceu Meu Deus Deve ter sido um parto muito difícil Como é que os bebês nascem, mãe? É pela cegonha ou pelo correio? Bom, é que... é... sabe... os bebês... nascem graças a... 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 a cegonha A cegonha? Como é que uma cegonha sabe pra onde levá-los? Como é que ela faz? Pergunte ao seu pai, Lulu Ô, pai! Como é que uma cegonha leva um bebê pra uma casa? Pai? Bom, é... é... pela chaminé, Lulu Hã? Pela chaminé? É, querida, é exatamente como o Papai Noel Ah! Quero que os gatinhos consigam um bom lar, Bolinha Não se preocupe, senhora Wrigley Esses gatinhos estão em boas mãos comigo Aqui tem dois dólares pelo seu trabalho Obrigado, senhora Wrigley Gatinhos, esperem! Oi, Aninha! Que cara é essa? Minha mãe disse que estamos esperando um bebê pra qualquer dia Ai, você que tem sorte Eu daria tudo pra que a cegonha fosse a minha casa com um bebê Cruzes, eu não preciso de outra irmã igual a Aninha E eu não preciso de outro irmão igual a Carequinha Eu preferia ter gatinhos Aliás, eu preferia ter tarão Eu queria que a cegonha pegasse o caminho errado e deixasse minha nova irmã na sua casa, mamãe O que foi? O que que tá olhando, hein? Hum... Talvez não tenha que pegar o caminho errado Alô, mãe? As cegonhas entregam gatinhos também? Ela foi perguntar pro meu pai Ele é experto em cegonhas Eu queria muito saber como é que foi que eles me ganharam Aqui, gatinho, gatinho, gatinho O que que você tá fazendo, Bolinha? Eu estou ensinando a esses gatinhos a subir nas árvores e esse aqui aprendeu rapidinho Eu acho que você devia ensinar a descer Eu estava prestes a fazer isso quando três garotos sortudos apareceram Sortudos? Isso mesmo Eu vou dar a vocês esses gatinhos Podem pegar quantos gatinhos quiserem Você tem cachorrinhos? É! Gatos são pra meninas Que tal um beijo por um gatinho, Glória? Não Que tal um dólar e um beijo? Nada feito, Bolinha França Nós vamos querer dois gatinhos por dois dólares se você prometer que não vai nos deixar Vendidos Peraí Isso não está certo, era tudo o que eu tinha Você acha que a cegonha vai entender isso? Claro! O meu pai disse que elas são super inteligentes Quando ela chegar a sua casa, vai seguir estas imagens até a minha casa Entregar o bebê e então vai entregar os gatinhos pra você Eu sabia que tentar não ter um bebê dá bastante trabalho Oi, Bolinha Soube quem estão pagando para tirar esses gatinhos das suas mãos Ah, não Quanto vai me pagar pelo presente de aniversário da minha mãe? Só espero que esteja bastante alto para a cegonha vir É melhor que eu venha, Lulu Eu acho que a cegonha está vindo com os meus gatinhos Olha ele ali! Peguem ele! É melhor vocês irem pra casa e esperar a cegonha Tá bom, tchau! Tchau! Nossa! Essa cegonha é muito rápida! Rápida demais! E ela confundiu tudo! Vou levar esses gatinhos pra casa da Aninha Talvez a cegonha ainda esteja lá Meus parabéns, crianças! Vocês têm um novo irmãozinho! Um irmãozinho! Viva a cegonha! Outro irmãozinho? Eu aposto que os meus pais não vão querer trocar mais É melhor ir pra casa da Lulu rápido O que você fez com os gatinhos, Bolinha? A cegonha entregou os meus gatinhos por engano, Bolinha Onde eles estão? Eu mostro pra você, Aninha Até mais, pessoal! Os gatinhos são da Aninha Sinto muito Droga! Agora eu vou ter que pagar pelo presente da minha mãe Lulu disse que ia pra sua casa, Aninha Oi, Senhora Polegada Parece que aquela cegonha maluca confundiu tudo Ela devia dar o bebê pra mim e pra Aninha os gatinhos Não seja boba, Lulu! Cegonhas não entregam bebês Esses são os meus gatinhos? São! São eles, sim! Ué! Se a cegonha não entrega bebês, quem é que entrega? A coruja? O pinguim? Vai ver que são outras áreas? Hã? Um dia desses, eu tava andando pela calçada com Bolinha quando... Ião! Ele me empurrou pra rua! Eu não acreditei! Mas sabem por que ele fez isso? Ele não queria que eu passasse por baixo de uma escada Isso dá má sorte, ele disse Tá, isso pode ser verdade, mas se querem saber, sorte pior é ser atropelada por um caminhão Hoje, na aula de ciências, aprendemos sobre o homem de Neandertal Ele é aquele cara com o cabelo despenteado, com uma testa gigante, com apenas uma sobrancelha E que andava pisando forte Meu professor disse que ele desapareceu há milhares e milhares de anos Aí eu perguntei, peraí, quando é que você vai voltar? Subindo em Árvores Subindo em Árvores Subindo em Árvores Consturando os fundílios Nossa, tá tão calmo! Parece que todos estão escondidos Todos estão escondidos Aninha? Glória? O que vocês estão fazendo? Nós estamos chorando Ele está chorando e eu só estou chateada Foram os chatos da turma da Zona Norte que fizeram isso Da Zona Norte? Onde estão? Em algum lugar por aí E olha só o que fizeram com a minha roupa Só precisa de um pouco d'água para limpar isso, Glória Então toma água Mandou bem, Spike Vocês deviam ficar muito envergonhados Fazer essa palhaçada com as meninas Gostou dessa, Spike? Espera aí, eu sou uma menina também Já está na hora da turma da Zona Norte aprender a ser gentil com as pessoas Foi mais divertido do que fizemos com as meninas Demos uma lição ao Bolinha e à turma dele Tomara que os meninos estejam bem Bolinha Esses caras da turma da Zona Norte inundaram o nosso clube Eles ficaram no nosso lado da cidade fazendo coisas horríveis com as meninas É, esse foi o pior dia da minha vida Quem eles pensam que são para brincar com as nossas garotas? Só a gente pode fazer isso O que você vai fazer agora, Bolinha? É, vocês não vão dar uma lição nesses caras da turma da Zona Norte? É, vamos pegá-los agora Não podemos fazer isso Os caras da Zona Norte são maiores do que nós É, esqueçam, são maiores do que nós Não vão deixar eles se safarem dessa Certo Mesmo que nós mesmas tenhamos que dar uma lição É A turma da Zona Norte! Como? Se escondam? Um gote! É o bote do seu Raul E o Coicentino é um horror Por aqui Por favor, não me machuquem Eu sou só uma menininha indefesa Mostre para onde os garotos foram E vamos pensar no seu caso Eles foram por ali Você é boazinha Vamos, pessoal! Acho que não estavam falando desse garoto Ah, é? Você vai ver só É melhor a gente não ver vocês de novo Isso foi o máximo, Aninha Agora eu tenho que costurar a minha roupa Eu jogava isso fora se fosse você É, vamos ter que costurar mesmo Acho que a gente devia ajudar as meninas Esses caras da Zona Norte vão tentar as meninas se elas tentarem alguma coisa É É Vamos, não podemos deixar acontecer nada de ruim com as nossas garotas Eu mandei você me dar essa casquinha, seu pirralho Ah, seu pestinha Esquece ele, Spike Olha Nananana, vocês não nos pegam Ah, vocês não vão escapar dessa vista Suas cuequinhas são lindas, meninos E vocês estão com sorte Eu tenho agulha e linha para consertar as suas bermudas Se quiserem Não vem, não Tá legal Eu acho que vocês preferem que todas as meninas do bairro vejam suas cuecas Tá bom, pode costurar Mas não olhe Tá legal, eu não vou olhar Ai Olha Por favor, olhe Olhe Olha aí Deixem nossas meninas em paz Senão Se não, o que? Já estou acabando Se não Vocês vão ver Eu já acabei Ela costurou a gente Uhul, Aninha, Glória Nossa Podem descer, mas cuidado com o prego Como fez isso, Lulu? Eu disse que íamos dar uma lição na turma da Zona Norte Então nós decidimos costurá-los Quais são as suas últimas palavras, meninos? Eu me rindo Devia ter se rendido antes Os pais pensam que vingança é sinal de maturidade É assim, Lulu Palhares, não seja infantil Ou Lulu, estou muito desapontado com você Nunca dizem Muito bem, Lulu Você pegou bolinha de jeito mesmo Ele vai ficar tirando a grama do short durante semanas Ou quando alguém pensou em premiar alguém com encorajamento Em vez disso, os pais dizem pra nós Cresçam e comam brócolos E nunca mexam no carro Enfim, a minha mãe me disse que vingança é infantil E ninguém deve fazer isso Então ela me obriga a lavar os pratos Por eu ter feito a bagunça na sala Poxa, minha mãe adora uma vingança Só que ela não chama disso Ela chama de disciplina Quadro perfeito Quadro perfeito Quadro perfeito Quadro perfeito A boneca do Bolinha Por que a tia Mirtes nunca me dá um presente de menino com uma bola de futebol? Eu adoro você! Bem, é que a tia Mirtes não enxerga muito bem E você estava usando um vestido na última vez em que ela viu você Ah, mamãe, eu estava disfarçado solucionando um grande caso Está certo, querido Eu voltarei logo Oi, senhora França O Bolinha passa Mãe, se a notícia se espalhar, minha reputação vai ficar arruinada Você é minha melhor amiga Eu tenho que esconder esta coisa Desculpe Às vezes o Bolinha esquece a educação que dei a ele Bolinha, eu vim entregar o seu presente de aniversário Apesar de você ter batido com a porta na minha cara Eu adoro você! Ah, Bolinha, você disse uma coisa tão linda Não precisa ter medo do que sente Toma Puxa, obrigado Nossa, que abajur madeiro Vamos, Lulu, vamos brincar de pique Que você vai na frente e me espera na pracinha Eu já estou indo Comece sem mim Como é que eu vou brincar de pique sozinha? Qual é o seu problema, afinal de contas? Não gostou do meu presente? Espera só para ver Ah, peraí O Bolinha está muito estranho Mais estranho do que normal Aposto que ele está escondendo alguma coisa Eu vou ficar por perto e ver o que se trata Vamos brincar de casinha? Vamos brincar de lata de lixo Se os meus amigos me virem como a boneca Vou me expulsar do clube Ei, já sei Eu vou dar para Lulu Mas ela não pode saber que é minha É claro Isto é um trabalho para o Aranha O mestre dos disfarces Assim que eu me disfarçar Eu vou até a casa da Lulu Nada pode dar errado E ninguém vai me reconhecer Nem os meus próprios amigos Vamos chamar o Bolinha para jogar bola Ele é o melhor jogador da cidade Viram? As meninas também Passei no teste com as meninas O que a tia Mirzi está fazendo com a minha fantasia? Olá, meu rapaz Pelo menos ela sabe que sou um menino Uma boneca para mim Ai, que linda Mas de onde ela veio? Agora para o plano perfeito funcionar de verdade Acho que isso vai resolver Finalmente, eu sabia Ele está tramando alguma coisa Mas o que? Nada pode dar errado Olha lá, parece o Bolinha Isso vai ser ótimo Ei, o Bolinha Vamos, carequinha Vamos jogar beisebol Mas e o Bolinha? Esquece o Bolinha Ele não acerta uma bola nem para salvar a vida dele Tudo bem, gente Oi, você quer pular corda com a gente? Não Podemos ver sua boneca? Não Ah, vamos Eu não deixo cair Eu vou tomar cuidado Espera aí Mas essa garota nova é mesmo uma mal educada Não é uma garota nova É o Bolinha O danado do Bolinha tentando nos enganar Vamos atrás dele Ora, ora, minha netinha favorita Que vestido lindo está usando E você está brincando com a boneca que eu dei para você Eu tenho que ir para a casa da Lulu e rápido Ele é realmente uma menina muito linda Levou a boneca para a casa da amiga Lulu para brincar Boneca? Minha casa? Eu vou chegar lá primeiro Aí, aquela menina roubou a nossa bola Não é uma menina Eu estou dizendo É o Bolinha Vamos pegá-lo Quer brincar de casinha, Bolinha? Não, eu não quero brincar de casinha Você disse Bolinha? Como? Tá legal, Bolinha Abre o jogo Minha tia me deu essa boneca Eu não quero ela Por favor, fique com ela Ninguém pode saber, Lulu Ele está lá Eu amo você Ah, Bolinha, me dando um presente no seu aniversário Quanta gentileza Eu adoro você Oi, gente O Bolinha vai pagar refrigerante para todo mundo O quê? Eu adoro você É, tudo bem Hoje será por minha conta Espera um pouco, gente O Bolinha está de vestido Preocupada com o que está ficando velha e se tornando adulta? Aqui vai uma dica da Lulu para provar que você ainda é criança Você tem ideia do que é uma dieta balanceada? A Peixe, verduras e arroz Ou B Uma fatia de bolo em cada mão Você usa uma faca e um garfo? A Sempre Ou B Só quando alguém está olhando? Quando você quer ir ao banheiro e tem gente? A Você espera uns 10 minutos Ou B Faz um escândalo E quando você escova seus dentes à noite e joga água? A Na sua boca Ou B Na pia mesmo A 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